Boa tarde para todos, eu sou o Guia Cláudio e venho através deste vídeo pedir ajuda para o Guia de Turismo Jailton de Olinda, Pernambuco. Ele tem dois filhos, está há mais de três meses sem trabalhar e ele me enviou uma mensagem no privado pedindo ajuda. Só que eu também sou Guia de Turismo e não estou em condições de ajudá-lo. Então peço a quem possa ajudar, que entre em contato com ele, vou deixar o Facebook dele e o WhatsApp para que você entre em contato com ele. Posso doar uma cesta básica, hoje em dia está tão fácil doar uma cesta básica, você pode comprar uma cesta básica e enviar para o Nordeste, para Olinda, Pernambuco. Ou pode fazer uma transferência bancária também, ok? Deus abençoe a todos, feliz dia das mães para as mães de vocês. A minha mãe está com Deus, está no céu. Deus abençoe cada um.